O Alveri coleciona carros antigos há mais de 40 anos. Nesse tempo, modelos variados passaram pelo acervo. O carinho e o cuidado que ele demonstra possuir por essas relíquias pode ser conferido no Center Shopping de Araranguá. Para quem gosta de história e automobilismo, esse é um programão. Comecei a trabalhar muito jovem, aos 15, 16 anos eu já era caminhoneiro. Eu casei aos 19 anos, casei muito novo. E aí viajei mais até 1964, dali para cá eu formei uma rede de posto de gasolina aqui em Camboriú. E como eu era voltado para o automóvel e para o caminhão, eu comecei, tinha tempo, porque trabalhava ali no posto, comecei a colecionar carros. Os exemplares expostos nos corredores do shopping são do período que compreende até os anos 30. O Roni parou para observar e ficou encantado com o brilho e a diversidade das cores. Olha, maravilhoso, né? Os modelos para mim são quase que inéditos, porque eu não entendo, na verdade, praticamente nada. Eu conheço mais os atuais, mas eu considero quase tudo que está aqui é uma obra de arte, né? E ainda bem que tem alguém preservando, já que alguns gostam, mas não podem, né? Sem dúvida, muitos lindos. Esses modelos que estão aqui, qual o senhor mais gostou? Olha, acredito que este aqui, o design me chamou a atenção um pouco mais este aqui, né? Mas todos são lindos, né? Esses são apenas uma parte. Atualmente, mais de 40 veículos fazem parte do acervo. E escolher apenas um favorito não é tarefa fácil. Hoje nós estamos aqui, essa frota que a gente está vendo aqui, são carros dos anos 30, que nós propusemos apresentar nesse primeiro momento os carros dos anos 20 e 30. Então, tem aqui alguns carros dos anos 20, tem um modelo T lá, que é 1913 ainda, né? Mas é até os anos 30. Então, quando a gente está envolvido com aquele carro, é aquele que a gente gosta. Passear pelos corredores admirando essas relíquias, em alguns, faz com que lembranças venham à tona. Este carro, por exemplo, fez o Antônio lembrar de alguém muito especial. Muito bacana esse carro, realmente remete à minha infância, gostei muito do estilo do carro. Quando eu tinha 5 anos, o meu pai tinha um, bem parecido com esse aí. E trouxe boas lembranças. Fico muito feliz por isso. A gente ali no museu, inclusive é um museu de porta aberta, a gente recebe gente não só do Brasil, mas nós temos recebido gente da Alemanha, da Europa inteira aí, às vezes aparece gente ali, que tem uma ligação muito grande, esses carros dos anos 30, aparece um neto com um avô, que levou ele na escola, levou ele aonde? Quando ela era criança. Os veículos continuarão expostos pelas próximas semanas. Então, quem ainda não foi conferir, ainda dá tempo. E se por um acaso você ficar com vontade de levar algum para casa, saiba que o proprietário aceita negociar. E as pessoas, como é que foi vender aquele caminhão? Mas eu já curti, já passou, a minha vez, porque a vida é assim, né? Tu tem uma... Vocês meninos daqui a pouco estão com 80 também, né? Então, vamos lá.